Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Uma vez o sábio chamado Galava teve que ir em uma missão importante e urgente. Ele falou com seu amigo Garuda, a grande águia, carregadora do Sr. Vishnu, que se ofereceu para levá-lo voando até seu destino. Depois de ter voado por uma longa distância, Galava disse a seu amigo que agora sentia que não havia necessidade de viajar para aquele destino. Então ele pediu a Garuda que voltasse. Garuda disse, há uma colina nas costas do mar à frente, vamos descansar lá, comer alguma coisa e voltar. Descendo a colina, eles viram uma mulher, Shandili, que tinha no rosto o brilho de uma energia inefável, por causa de suas austeridades. Eles a saudaram muito respeitosamente e ela lhes ofereceu comida saudável e satisfatória. E ali na terra, ambos caíram no sono profundo. Quando Garuda acordou, ele viu que suas asas haviam sido cortadas e sem elas, parecia como se fosse algum tipo de punição. O sábio perguntou a Garuda, você achou algo ofensivo sobre aquela mulher? E Garuda disse, eu só queria saber, porque essa mulher, a Seta, viveria nesse lugar abandonado. No meio de uma colina, realizando austeridades. Há tantos lugares sagrados de peregrinação e ela deveria ficar lá. Então ele percebeu, que onde quer que uma pessoa santa ou os Vaishnavas vivam, esse local é um local de peregrinação. E nunca devemos pensar que é um local condenado. E por esse pensamento ofensivo, ele perdeu suas asas. Mais tarde, ele foi até a mulher, Chandili, e pediu perdão. E logo depois que ele pediu perdão, ele recuperou suas asas.